Olá meus amores do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje segunda-feira é dia da árvore, né? Dia da árvore e mais uma semana que está se iniciando, 21 de setembro, tá? 21 de setembro, não esqueça, é um dia da árvore, tá certo? Então na nossa aula de português, hoje nós vamos continuar a leitura do nosso paradidático, mas antes de continuarmos a leitura vamos para a página 62, corrigir aquela questão que vocês fizeram em casa, tá? Que foi a primeira questão, tá bom? Na primeira questão, sobre esse paradidático aqui, lindo, maravilhoso esse paradidático, ele pede algumas respostas para vocês A primeira é a seguinte, qual é o título dessa obra? P e o vasto mundo, então vocês iriam escrever aí P e o vasto mundo, certo? Qual o autor? Qual o autor dessa obra? Olha só aqui, ó, Paulo Venturelli, vem aqui, gente, ó, Paulo Venturelli, certo? Certo? Ilustrador, aqui no caso é uma ilustradora, né? É o nome, ó, P e o vasto mundo, é na jaque, né? Então vocês iriam colocar aí, tá? O nome dessa ilustradora, certo? E agora, a editora, qual é a editora desse livro? Ó aqui, ó, Positivo, ó, Editora Positivo Agora ele quer saber qual o ano de publicação, quando esse livro foi criado? Vocês iriam lá no finalzinho, nas páginas finais desse livro, tá? Vocês iriam encontrar essa página aqui, ó Nessa página aqui, gente, vocês iriam encontrar o chamado Referências Bibliográficas, tá? E aqui vocês iriam encontrar o ano da publicação E aqui ele mostra o ano da publicação desse livro, né? A gente tá aqui, ó, 2014, tá bom? Então vocês iriam vir aqui e procurar essas informações aqui, tá certo? E todo livro, ele tem essas referências, tá bom? Direitinho, pra vocês pesquisarem, tá certo? Então aí vocês vão fazer isso em casa E agora nós vamos dar continuidade na leitura do nosso livro, tá certo? Olha só, na aula passada nós paramos aqui nesta página, tá bom? O que que diz nesta página? De dentro do quarto de paredes azuis, P, via lá longe a montanha E ela parecia um boi deitado Um boi com sono, boi que nunca se moveu Para experimentar grama, água, capim de outros lugares Olha só aí, ó A imagem, agora vamos para a página seguinte Na página seguinte Olha só aqui, olha só aqui a página seguinte P, entre as paredes, sentado na cama, olhos caçando, a corcova do boi de barro Mergulhava no azul e queria ser pandorga, já que era tão leve Pandorga para atingir o mais longe do céu Dentro das paredes do próprio corpo P começou a achar que era pandorga e podia voar Ver do alto as casas com manchas de cores variadas entre o verde Ver o rio brilhando comprido entre os marrons das margens Ver as roupas nos varais lançando seus movimentos Sem ritmo ordenado Na janela do seu quarto Percebia ser pandorga muito especial Então que pandorga é como se fosse uma pipa, não é gente? Tá? Então ele chama de pandorga Certo? Vamos à pauta página Tinha o corpo de tipo-tico A transparência do leve papel de voar A agilidade do esquilo O flutuar do caniço e das roupas A comprida calça de franguinho Que no céu escrevia a geografia de seus voos Daqui pra lá, de lá pra cá Furando nuvem Peneirando pó de estrelas Saboreando o sol mais perto dos calor Pegando as tocas da tempestade O raio que estilhaça o céu P, assim se via Do P tenho braços e pernas Do tipo-tico, bico e asas Do franguinho a cauda Lustrosa Mas, Pitico, que bicho é? Perguntou ao vô O vô assustou os escuros E os claros do seu lado de dentro E foi pensando para o neto ouvir Pitico é assim como ursinho Não como um pinto bem no começo Amarelo feito gema Não, é coisa fofa, boa de acarinhar Do tipo que é boa uma almofada de veludo Não, Pitico é como Pitico Assim igual a você Testona, cabelo arrepiado Olho nem claro nem escuro Parecendo lagoa em dia de primavera Com muito peixe nadando lá no fundo Com tesouros de pirata escondidos nas cavernas Com sombra de mistério Que não sei o que é Olha só como é a imaginação, hein, gente? A imaginação desse garoto Então, olha só Em casa, vocês vão continuar a leitura desse livro, tá bom? A tia vai colocar as páginas Para vocês continuarem essa aventura da imaginação aqui do P Desse garoto, tá bom? Então, vocês vão continuar a página 32 E eu vou colocar até onde vocês vão continuar a leitura de vocês, tá bom? Na próxima aula, nós continuarmos o nosso trabalho, tá certo? Então, meus amores Beijos para vocês E boa leitura, tá? Leiam Treinem a leitura em casa Interpretação, tá bom? Cheiro A gente vai colocar na plataforma a atividade